Música Quem vê os movimentos delicados e precisos de Mayra Sinheres não diz que o trabalho é tão pesado. Ela vem treinando duro todos os dias por cerca de seis horas. Música Essa rotina é muito puxada, principalmente que está chegando a uma competição muito importante, que é o Pan-Americano, então a responsabilidade dobra. A atleta foi convocada pela seleção brasileira de ginástica rítmica para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica Individual. Ela e mais duas brasileiras viajam amanhã para os Estados Unidos com a técnica Mônica Queiroz. E a treinadora do COS garante que as expectativas são as melhores. Apesar que a gente vai ter, assim, países com grandes adversários, né? Estados Unidos com certeza vai estar com equipe muito boa, porque também é o país organizador. O Canadá sempre tem ginásticas muito bem preparadas. E tem o México, que vem crescendo muito nos últimos anos. E sempre os nossos rivais da América do Sul, né? Argentina, Venezuela, podem também apresentar boas equipes. E para que a ginasta se acostume com o clima da competição, Mônica adotou uma técnica diferente. Ela tem simulado o Pan-Americano aqui mesmo dentro do Centro Olímpico. Como é que está a rotina de treinamento da Mayra? Você que está fazendo o treinamento dela, não é isso? Sim, a gente, nessas últimas semanas, nós intensificamos mais a parte artística. Estamos fazendo o possível para colocar o treino como competições simuladas. Então a gente convida árbitros para fazerem avaliação. Convida alguns colegas comentaristas para que possam sentar e avaliar. para que ela se sinta numa situação onde vai ter que ser, digamos, no mínimo, perfeita. O Pan-Americano acontece entre os dias 7 e 12 de maio nos Estados Unidos. Agora aos 15 anos, idade máxima para participar do campeonato, Mayra se esforça ainda mais para se sair vitoriosa. E assim, garantir uma vaga no Mundial. Estou feliz por estar representando o meu país, o Brasil, agora, no Pan-Americano. E, principalmente, se eu ficar entre as três melhores, as três vão poder ter uma chance de representar a América, nem é o país, né? A América no Mundial lá na China. A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente para todo mundo gostar, para os árbitros nunca esquecer. Porque sempre quando a gente faz uma coisa diferente, eles lembram, principalmente na próxima competição. Eles próprios falam para os outros árbitros. Olha, essa daí faz um negócio muito legal. Olha, essa daí faz um negócio 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 legal. Obrigado.